Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão Alguém lembra dessa Titan aqui rapaziada? Alguém lembra dessa Titan aqui? Você lembra dessa moto, Negobala? Não tem como esquecer, né? Essa moto, o que foi feita nela? Fala pra galera, tem vídeo dela e o vídeo Resultado surpreendente nessa moto aqui, ó Na verdade surpreendeu todo mundo, né? Aquele comandinho silencioso pra 150 Isso, a gente desenvolveu nessa moto Lembrando que era o motor todo original Era, né? Era Agora É, por enquanto, né? Tipo assim Por enquanto é original Por enquanto é original, porque não montou ainda, né? Não montou ainda, mas Mas é, tá vindo coisa boa aqui, viu? E rapaziada, lembra dessa moto aqui, ó Ela tá sofrendo na mão da Autogiro Porque ela tá sendo cobaia E ela vai ser cobaia de mais um projeto maluco nosso Meu Deus, biela de plástico Biela de quê? De plástico Misericórdia Ô Negobala, mostra pra galera O que você vai aprontar nessa moto aqui? Qual que é a fita? O motor já tá desmontado aqui, Rick Já Tudo originalzinho Original Aqui é biela original Tudo filé Certo Essa daqui também Pra gente mostrar a diferença aqui Certo Pessoal, essa daqui também é uma biela original Essa é uma biela original Uma biela aí Da Coramio paralela Original Tamanho original, né? Certo E essa daqui Também É uma belinha Modelou original Porém ela tem uma diferença Ué, mas Que que é essa biela aí? Fala pra galera Quem consegue ver no Zói? Será que dá pra ver no Zói? A diferença? Hum? Mano, parece que essa aqui é mais fina Do que essa? Mais fina Ué, cheio Do que que é essa biela, amiguinho? Você adivinha de que que é essa biela aqui? Ah, eu sei o que que é Você pediu essa biela aqui Eu sei do que que é É de uma moto que você tomou pau Mas não saiu o vídeo ainda Hã? Não saiu o vídeo Pode ser que sai Antes desse vídeo Ou pode ser que sai depois Ninguém sabe Mano, mas eu falei pra você Mano, eu tomei um cacete É mesmo? Um cacete Que eu perdi o rumo Fazer essa biela aqui É uma biela de PCX, mano PCX 160 Na verdade é 155, né? Acho que ela dá 155, é É, é uma biela de PCX Qual que é a diferença dela Pra uma biela de 150, né? Isso mesmo Mostra pra galera Vamos começar pelo peso aqui, ó Peso? Vamos ligar a balanga Tá meio escuro, mas tá claro Tá meio escuro, mas tá claro Vamos ver? Vamos ver, esperar ela Ligar aqui Olha lá, zerado Zerado, vai Dá pra ver? Isso, dá pra ver 144 gramas Uma biela de 150 Original Original E ela? PCX 125 gramas Dá pra ver aí Praticamente aí Pelo meus cálculos 20 gramas 20 gramas Aproximadamente 20 gramas É, tá dando 19 gramas, né? É 44 144 pra 125 19 gramas Vai, praticamente aí 20 gramas Que diferença 20 gramas dentro do motorzinho Desde aqui É bastante É bastante coisa É O que você acha? A altura aqui é a mesma? Não Pelo que eu vi na ficha técnica Ela é um milímetro menor Que da 150 Ah, deu pra ver aqui mesmo O centro da Da bimboca Da parafuseta Aqui tá diferente É isso aí Então, resumindo A gente vai conseguir montar um pino encursado Vamos montar pino encursado nessa moto? Vamos Vamos colocar no mínimo um pino de dois, né? Então dá pra gente usar pino de dois sem flange Então vamos lá Com a bielinha um milímetro menor RL vai ficar Do jeito que a gente gosta Do modelo Nossa, galera Ô, e balanceamento Eu acho que não vai Nós não vai sofrer muito balanceamento não A gente vai montar É, não, ó Pelos meus cálculos é assim, ó A gente vai diminuir o peso da biela O tamanho da biela Automaticamente Os deslocamentos da biela também diminuem É isso aí Por ela ser um milímetro menor Aham O pistão Vai montar o quê? Um cento e noventinha? Ah, acho que um cento e noventinha, né? Pro cliente andar aí Um cento e noventinha Pra você que tá montando Só o cento e noventa, por exemplo Sem desmontar a parte de baixo Ele já não vibra a moto É isso aí Você pode montar sem medo Já não vibra Tranquilo O cento e noventinha Porque já é um pistão bom Pistão bem leve Pistão de qualidade original aí praticamente Então não tem perigo Então a questão do balanceamento aqui No máximo aqui Tipo Aí já tem um vilabrequim pronto aqui Você vai querer usar esse vilabrequim aqui Que tá aqui já? Ah, esse é de cento e cinquenta Cento e cinquenta é E aí guarda esse daqui dele O original, né? E aí já coloca outro Pra agilizar o serviço Isso mesmo E... O pininho de dois já tá aqui já Pininho de dois Só que a biela é mais fina, neguinho Mete pra nós ver o tanto que é mais fino Ah, é verdade Tem essa também, né? É Ó, vamos ver aqui Ó O pininho de zerado Tá quatorze Quatorze milímetros A biela é de PCX PCX A de cento e cinquenta Um milímetro de diferença Não Não, dois milímetros Dois milímetros Dois milímetros de diferença E qual é o plano então? Oito vezes oito Oito vezes oito, dezesseis Não, oito vezes oito não Oito mais oito Oito vezes oito Oito vezes oito, não Oito vezes oito, mano Ai, caramba, ó Dois milímetros Dois milímetros Ih, mas aí Tipo assim Na hora que você fechar o grebrequim Se você fechar mais Vai ficar folga Vai ficar jogando Se você deixar o tamanho original A biela vai ficar com folga Vai ficar com folga, ó Mas eu falo pra você Que nas nossas modas de corrida Monta mais ou menos com isso de folga, viu, neguinho? É isso mesmo Ó, um milímetro Vamos simular aqui um milímetro Vai ser um milímetro de cada lado, né? Vai ser isso aqui, ó De folga? É Dá pra fazer uma arruela Ou dá pra montar na peleira com a folga? A gente já desenvolveu essa arruela Inclusive ela tá aqui do lado, ó Ah, tá Essa arruela, Rick Ela tem menos que um milímetro Menos que um milímetro Ó Tem mais que um milímetro Você entendeu? Então dá pra pôr uma dela E deixar a folga Ou a outra sem Ou eu vou prensar aqui pra ver também a A folga aqui Certo Porque no caso aqui Eu vou ter que usar a gaiola dela, né? Vai ter que usar a gaiola dela Porque a gaiola é fina, né? Isso mesmo A gaiola é mais fina Pega a gaiola pra nós comparar com a gaiola da 150 Então você vai ter que arrancar essa gaiola aqui E pôr a gaiola dela aqui, ó Você vai ter que Ou pegar outro pino novo aí Mais fácil eu pegar um pino novo É Mede a gaiola aqui Gaiola com gaiola aqui Só pra ver no vídeo Se dá pra ver a diferença Mas dá pra ver que é mais fina, rapaziada, ó A gaiola de PCX é de 150 É, aqui eu vou montar Dá pra montar com uma arruela só, no caso Que acho que ela vai dar quase a mesma medida, viu? Deu 16 lá? 16 A original A original deu 16 A outra deu 14 Ó Mas a galera vai perguntar Mas por que vocês estão fazendo tudo isso? Pra que vocês vão fazer isso? Porque não é louco Porque não é gosta de aventura Nós quer adaptar Quer trazer esse vídeo Titan de 150 com bela de PCX É isso É o que nós quer Mas é conteúdo pra vocês Não adianta ficar aí comentando Ah, mas não precisa Não precisa Dá pra gente montar A gente consegue montar uma bela de 150 Sem flange também Também Nós já montou Que na verdade foi o Motor lá de São Paulo O 190 girador, né? Montou pin de 3 Com bela de 2 minutos menor Isso aí De 150 De 150 Sem pistão de 190 Sem flange Mas aqui não é que é montar Essa aquela mais leve E nós é louco mesmo Não, não é que é testar Não é que é fazer vídeo, mano Fazer conteúdo E é isso mesmo Mano Vou falar pra você aqui Vou tentar aqui Vamos ver Que eu só consigo montar Porque deu Deu 16,5 16,5 deu Vai passar um pouco Pode ser que prende o virabrequim Você entendeu? Mas o virabrequim Você consegue dar uma É, consigo afastar ele um pouquinho Do lado e tal Ou mudar O carro Vem que você acha melhor Nós já volto pra mostrar Como que ficou essa Virabrequim 190 Rapaziada Ó Bielinha de PCX Vou mostrar Vou tirar o cilindro aqui Pro pessoal ver Vire balanceado Mostra aí Então para a gente As aguelas Mostra para a gente As aguelas Sem flange Sem flange Pini de 2 Sem flange Rapaziada Dá uma olhada Olha como que ficou O trampo aqui Colocou então Duas azuelas Mais uma vez Ela vai comentar Pra que isso? Porque nós é louco Nós queremos fazer Um bagulho diferente A belinha mais leve Um conjunto leve Pro cliente Tem um motor leve E que Você sabe Motor leve Fica mais econômico Fica mais econômico Tem que acelerar menos A pessoa subindo Para o brinquim Ficasse parado E só o pistão rodava Então é isso aí Rapaziada Tudo Prontinho Vamos montar Mais uma vez Para vocês verem Antes de fechar o motor Já fechar E já jogar Na bichona aqui Fechar e jogar Na bichona Então muita calma Nessas horas Aí Montagem Embaixo passa normal Mostra para a galera Embaixo Passa longe Olha ali Fecha para a galera De perto Mesmo Olha lá Dá para ver aí Tem a maior segurança Uns dois milímetros Na verdade Dá para montar Com pin de três Sem flange Viu Porque a gente Teve que tirar Um pouco de cilindro Ainda aqui Senão vai ficar Muito destachado Dá para montar Pin de três É Já montou Na verdade Dá para montar Um 65 De curso Sem flange Dá um 65 Min de três Dá um 63.8 Dá para montar Um 65 Sem flange Na placa Na bolacha Na placa Então é isso aí Rapaziada Esse é um Mais um projetinho Aí 190 pin de dois Na biela De PCX Agora meu amigo Bala vai terminar De fazer a montagem Vai fazer o preparamento Do cabeçote Do duto Do originalzinho Ele vai usar carburador De turuna Vai usar carburamento De turuna Twister Tinha um carburadorzinho Lá jogado Lá Está até amassadinho Mas aí Dá para pôr no torno Lá e dar um talentinho Põe uma cornetinha Vou acertar na mar Deixa reta Isso aqui Então é isso aí Rapaziada Já já A gente volta Com esse motorzão Já montado Jogado no quadro E nem pegou na biela Aqui mano Nem pegou aqui Nem pegou Ah a biela é fina né Olha lá o tanto Que passa longe Vamos ver Olha lá Rick Olha passa muito longe Mano Da engrenagem aqui ó Rapaz Longe Longe Essa biela Dá para correr no bololô Aí Vai mais né Já vai embora Esse motor Não passa Se o motor estiver balanceadinho Tudo prontinho Não tem Por que não aguentar Tem 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 Por que? O cavaladinho Cavalaria né Ah eu acho que aguento sim A biela Toda biela Coenta um limite De cavalaria Qual que é o limite Dessa biela Só testando Vamos testar então É isso aí Já vai na e-vorte Nego Bala Já colocou o motor no quadro? Já Rapaz Tem um no quadro E já tem outro pronto Para ir no quadro Esse aqui é o brabo Que todo mundo estava esperando Motorzão da braba lá Então as duas Como que é As duas Nardugrey Nardugrey Está para sair praticamente Junto aí Nardugrey Nardugrey Um Eu fiz um story ontem Falando que é Biela de PCX Biela de PCX Está certo né? Está certo Biela de PCX Eu falei Nmax Eu acho que eu falei Nmax Mas é de PCX Biela de PCX rapaziada Você é doido ou não é doido? É maluco Até quando vai aguentar Essa biela? Não vai descobrir Como a moto é do funcionário É cobaia A gente não está em cima da moto Não sabe Se vai acontecer alguma coisa Então o funcionário é assim Você sabe como que é Ele não entende muito de moto Então Sente o que Deus quiser O negócio dele é vender as peças Vender as peças Vai andar na moto Ó Pim de 2 Bielinha da PCX Pistãozinho 64,5 Cabeçote feito Comando do Mercado Livre É o mercado que vai pra todo mundo Mercado convencional O comando convencional aí Vai pra todo mundo Que é o comandinho que a gente gravou O primeiro vídeo dela É o mesmo comando É o mesmo comando Manteve o mesmo comando Só que esse cabeçote Troquei as monas Se eu não me engano Essa nota pegou o que? 5, 6 cavalos só de comando Melhorou pra caralho Melhorou bastante Vai ter um vídeo aí rapaziada Testando esse comando aqui Só deixar o cardzinho Na verdade esse foi desenvolvido Comando silencioso pra ela Pra 150 Ele não é igual silencioso Igual uma 160 Mas ficou bem silencioso É Mas ficou bem gostosinho Caburador também A gente tem aqui pra vender Na nossa loja É isso aí Caburador de estrada Estrada Zero quilômetro Coloquei aqui Um giclezinho 120 de alta Que é o padrão Acho que é o original É o original que vende Da estrada mesmo Só calça aí a agulha Aí tem que dar uma reguladinha Aqui na marcha lenta No ar aqui E fica filé também Os capéu brabo né GRS Esse daqui É o que a gente usa Pra poder Regular as motos Tá com sonda rapaziada Olha aí Por causa da sonda Então tá com sonda Com a Nonopro aí A Wideband O meninão já lançou Certo? Só que ele já lançou Um novo já Já lançou o zero Olha aí Esse vai ser o zero Depois que acertar aqui Já mete Mete o zero nele Mete o zero nele Então A pergunta é que não cala Esse motor Já funciona? Pelo que eu senti na mão ali A partidinha é pesada A partidinha? É pesada E olha que a biela é levinha Né mano Biela é levinha Bom falar em biela mais leve E tal Quando usa uma biela pesada Uma biela Às vezes mais comprida Tem que mexer muito No Balanciamento Balanciamento O que que Você fez aqui? Ah Riquel Praticamente nada Na verdade é assim Riquel O que eu estou fazendo Na maioria dos motor É o pré-balanceamento Que falam Entendeu? Uhum Um exemplo Nossos motor de corrida Como a gente quer tirar pelo Do pelo Do pelo Porque Ali é uma categoria disputada Vamos supor O 70 milímetros É uma categoria disputada Então o mínimo que você fizer É o resultado Que está lá na frente Entendeu? Então aqui Não é motor de corrida É um projeto Que a gente está Tipo assim Mais para conteúdo Para conteúdo Colocar uma biela de PCX Aí não é todo mundo Que faz isso aí Não não Eu nunca nem vi aqui na vida Não é só maluco Lembrando que a biela de PCX Rapaziada Ela é um minuto menor Ela é 20 gramas mais leve E ela é mais fina Mano Ela é bem mais fina A biela lateral também Teve colocar Ah a galera que acompanha O vídeo dele no começo E não pulou Sabe Quem pulou Pulou para trás Isso mesmo Para ver como foi adaptada Essa biela aí Aí Aqui É o pré-balanceamento O que eu faço? Eu fiz um cálculo Você entendeu? Está fatiando Fatiando O virabrequim Aí no caso Dá 55% De balanceamento Está dentro do nosso padrão Que é de 50% A 60% É isso aí Você entendeu? No caso do nosso protótipo Mesmo anda com 60% Isso mesmo Aí tipo assim Aqui É para pistãozinho CRF 67 68 PIN de 2 PIN de 3 B linha assim No padrão Não muito Muito Diferente aqui Entendeu? Aqui já é mais louco Então tipo assim Esse daí A moto já não vai vibrar Já fica uma moto gostosa Para andar Entendeu? Então é isso que eu faço Não fico muito calculando Porque eu já fiz um Já fiz um Já sabe E é marcha Então liga esse trem aí Para nós ver Vamos ver se vai vibrar Pelo meus cálculos É para dar uma melhorada No giro A questão de giro Ser mais rápido Por causa da biela Ser mais leve Tem duas coisas que eu fiz também Que eu não falei Não sei se você mostrou No começo do vídeo A embreagem aqui Ela é race É race Embreagem race Aliviada Travada Certo Você sabe né E o volante também É do jeito que o Ney gosta É no limite ali Por causa da placa de partida Eu já estava alopando Com essa placa de partida Já cumpriu ele E o vendedor se lascar lá com o tranco Infelizmente é Motor de partida Tem que andar com a placa Então dá uma partida Para nós ver Esse bagulho aí Não sei não Não sei não Pega Opa Olha o motor Parece um Parece um Um cavalo rinchando O motor mano Olha o cavalo Olha o cavalo Cavalo rinchando Mano Olha aí rapaziada Filhazinho Pesadinha partida Pesadinha né E a bateria Eu coloquei a bateria nova Ah tem a bateria nova Essa motinha aqui Tem 200 cilindrada Vai dar né É 64 e meia Dá 191 cilindrada Não Dá uns 196 cilindrada Olha Tem a bateria 6 am Para ele Porque a bateria dele Estava morta Certo Como a gente estava rodando Com outro motor ali Que é o motor Mandaram de fora Lá do Rio de Janeiro É o motor está ali ó Já está embalado Motor do Rio de Janeiro Rapaziada ó O cliente mandou o motor A gente fez a preparação Fez o acerto nessa moto E está mandando o carburador Com tudo para o cara Está pronto A configuração é quase igual Só que é o pino de 3 O pistão 67 Aquele ali ó Pino de 3 Pistão 67 Está colocando o ciclo Nesse 130 de alta E o mesmo Trampo aqui da agulha Da regular de aleta Não sei se é Secretamente O carburador sem querer É Pelo no cabelo Está silenciozinho Está silenciozinho Mano Vai motorzinho Todo mundo justo Então não deixa Dar uma maciada Maciar esse motor né Porque tipo assim O pessoal fala Ah mas Na lenta O motor não gira quase nada Mano calcula aí A lenta é 1500 RPM É Gira o motor É 1500 RPM Ah Chega aí Vou mostrar Vou mostrar um negócio Pra você entender Que o bagulho é louco O bagulho é louco O processo é lento Vou travar isso aqui Porque eles que vão Pra tudo quanto é lado Olha o tornão Capalacona Esse aqui é o tornão Do nosso amigo E parceiro Forte jeito Da loja do mecânico Ó Vou ligar o tornão aqui Só pra vocês entenderem O que eu estou falando Aqui está com 500 Aqui Praticamente quase 600 RPM Certo 600 RPM Olha a velocidade Vou girar aqui A mil e pouco Aqui ó Ó 1100 1100 RPM Não é nem a lenta do motor ali Olha como que gira o bagulho Olha isso rapaziada Mano Aqui parece que está Câmera lenta né Mas aqui no olho Tá mais rápido mano Mas você não consegue ver Mais nem os furos Aqui direito ó Quer ver ó Ó Fica praticamente invisível O bagulho aqui ó Ó Oi Você é louco rapaziada Imagina o motor 1500 RPM Isso na lenta Imagina 12000 RPM É né Tá girando uns 12 ali né Ah não 12 não gira não Mas uns 7 8 tá girando sim Ô louco Gira mais ó Você é doido Não Mas quer fazer girar 12 Rapaz Gira 12 O gente acelerou Girou mais de 10 Girou mais de 10 Eita porra Agora girou 12 E o medo da biela Rapaz então Esse foi o vídeo Montamos Ligamos Agora o próximo rolê Eu quero dar uma maciada nela Com a GoPro Isso né Saí na rua ali E dar uma maciada com a GoPro Beleza Então é isso Até o próximo vídeo E tchau knowing que eu estou E bem E aí 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 E aí